E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. O ciclone extra-tropical que nós falávamos ontem iria se formar no Rio Grande do Sul causou até mortes por lá. Infelizmente, chuva para valer. O mês todo choveu no Rio Grande do Sul em algumas cidades. E a situação do tempo com esse ciclone extra-tropical que avança o oceano adentro felizmente é de instabilidade para São Paulo e para o Sudeste por causa da frente fria que se formou decorrente desse ciclone e que sobe pelo oceano Atlântico e se junta a áreas de chuva no continente. Primavera está de malas prontas para chegar. O inverno de malas prontas para sair. Isso representa muita instabilidade na fase intermediária. Por isso, chuva a qualquer hora do dia hoje no litoral no interior do estado. Temperaturas ainda em elevação, um pouco menor do que ontem e vai cair mais a temperatura a partir de amanhã. Até a sensação de frio vem durante a noite por causa do vento e da umidade. Portanto, é guarda-chuvas à mão e uma blusinha a partir de amanhã para não sentir o frio e a umidade. Um abraço a todos! Aumento o tempo